O sol canta no alto um canto estranho E ao canto do sol a terra sonha O sol é uma asa que parou E há mais distâncias para além do sol Bueno gente, vamos ver quem vai estar conosco no programa de hoje A difusão desses meios mecânicos, eletrônicos e reprodução musical Seja através de disco, de fita, televisão, rádios, etc Produziu uma passividade muito grande do ser humano É muito cômodo, chega em casa, vira um botão Com a condição de engolir o que vier por aí Não tem grande escolha O que acontece? Nessa casa que ele foi parar Ele encontrou no sótão uma flauta antiga, abandonada E como ele já tinha começado a estudar música na Alemanha Ele obviamente pegou essa flauta e já quis continuar tocando O que acontece? Nessa casa que ele já tinha começado a estudar música Está aí o violonista Marcelo Caminha e a professora e cantora Luciana Kiefer A gente começou o programa de hoje com esses versos do Paulo Correia Lopes Que estão inseridos, que fazem parte de uma obra Dentre tantas obras Dentre tantas obras de referência do prolífico e centenário Bruno Kiefer E a gente vai conversar com a Luciana Kiefer Seguidora e conhecedora em todos os sentidos Do trabalho e da vida Deste alemão tão gaúcho, tão porto-alegrense E agora centenário Luciana, que prazer te ter aqui Prazer Demetrio, poderia fazer só uma pequena correçãozinha? Porque o pai era alemão de nascença Mas ele não se considerava alemão Ele se considerava brasileiro total Então, por ter sido acolhido aqui no Brasil E principalmente no Rio Grande do Sul Ele criou laços aqui com a terra muito fortes E gostava sempre de ser chamado de brasileiro Compositor brasileiro Isso é ótimo Isso é a melhor confirmação de que a gente está conversando Com uma seguidora em todos os sentidos Desta figura que teria certamente me feito a mesma ressalva Que eu não tive o prazer de conhecer E que eu sabia que considerava assim Me chama a atenção Ele migra Pequeno, criança 10, 11 anos Entre guerras Não é aquela migração Nem lá na Primeira Guerra Nem na Segunda Como a gente viu tanto Além, é claro, das colonizações do século XIX Em que momento ele vem? Como é que a família vem? Como é que começa isso? Então, isso é bem interessante Porque é entre guerras Mas é justamente no período em que começa A acontecer toda a situação do Hitler na Alemanha Meu avô era jornalista E foi um dos primeiros jornalistas A escrever contra o Hitler Então, em função disso Eles começaram a ser perseguidos E precisaram fugir Porque ou era isso Ou era todo o horror que a gente sabe Que veio depois Então, foi bem no iniciozinho Quando começou a função Inclusive, eles vieram no último navio Antes de fechar o porto E tudo Realmente fugindo dessa situação Então, atualmente Tem sido, inclusive, feitas pesquisas Sobre o meu avô Que foi bastante importante Nesse desenvolver ali Dessas manifestações contrárias Ao que estava se instalando na Alemanha na época Imagina, o intelectual posicionado O intelectual corajoso Em plena ascensão do nazismo Qualquer semelhança Com qualquer situação mundial Contemporânea Deve ser imediatamente Erradicada com firmeza Mas, enfim A mãe do Bruno Kiefer A tua avó Já era professora de piano na Alemanha Ele era novinho Mas já estava num caldo de cultura Da música Mas é interessante que também estivesse No caldo de cultura Do jornalismo e da opinião Sim, inclusive Fiquei sabendo mais recentemente Que ela, além de professora de piano Também participava dessas movimentações Inclusive saiu um livro na Alemanha agora Sobre mulheres E um dos capítulos é sobre ela Mas como a gente costuma contar mais A história dos homens A gente ficou sabendo agora recentemente Desse envolvimento dela Também nesse movimento Mas que coisa importante Que interessante Das pessoas terem acesso também A esse livro Em algum momento Tomara que se possa traduzir Enfim Pelo menos no que diz respeito a ela Como é que era o nome dela? A pronúncia vai ser O nome é alemão Otili E ela era professora de piano Então o pai teve essa iniciação musical Já na Alemanha Bem jovem Se eu não me engano Aos 5 anos de idade E depois teve essa ruptura Esse momento que eles vieram para o Brasil Ele tinha uns 11 anos Esse momento de sair de um centro urbano Imaginando assim Uma família de intelectuais Numa cidade urbana e tudo E vem parar no meio do mato Em Santa Catarina Até foi uma A Brindu Picada Isso Foi uma mudança de rota Porque a ideia era inicialmente Ir para São Paulo Mas no navio Em conversa com o padre Que estava no navio Ele recomendou Não, vamos para Santa Catarina E tal Eles foram parar lá no oeste catarinense Realmente no meio do mato E vida nova Tipo Agora temos que plantar Agora temos que sobreviver De uma outra forma Meu avô trouxe Centenas Milhares de Livros Trouxe a biblioteca dele junto Então imagina esse contraste todo É uma mudança muito radical E o meu pai era o mais velho dos irmãos Então Ele acabou tendo uma Isso foi positivo Porque em função disso Ele foi Digamos assim Escolhido Para Sair desse meio Mais rapidamente Apareceu no jornal Lá em Santa Catarina Uma oferta De uma família De Porto Alegre Para receber algum jovem Nessa situação Alemão Que quisesse Vir para cá Para estudar Ah que interessante Um pupilo Isso Então Bem jovem Veio sozinho Sem falar português Veio para Porto Alegre Morar na casa dessa família Que o recebeu E foi assim Talvez Determinante Para todo o futuro dele É muito interessante Essa passagem Pelo Pelo Meio rural Que não Que não precisaria Surpreender A ninguém Muita gente Faz essa Iniciação Em meio rural E depois Chega a uma projeção Em outro tipo de atividade Mas é interessante Pela ruptura Porque não eram pessoas Não era uma família Que vivesse assim Lá no seu lugar de origem E aí tem uma coisa Muito legal Muito interessante Que eu já te ouvi contar Que o Bruno É o Aqui na Argentina No Uruguai Se diz o homem De sete ofícios Sete nada Eu não sei Quantos ofícios são Mas ele fez Muita coisa Sim Porque daí Tu imaginas Que ele Com 14 anos Em Porto Alegre Veio para estudar E tudo Mas precisava Sobreviver Então começou A fazer trabalhos Os mais variados Que uma pessoa Que ainda não tem Uma formação Pode fazer Foi ajudante De fotógrafo Foi várias coisas Nesse período E seguindo Então começou A estudar Fez curso superior De matemática Daí ele fez De química Física Começou a trabalhar Nessa área Mas em paralelo A música sempre Existindo Porque o que acontece Nessa casa Que ele foi parar Ele encontrou No sótão Uma flauta antiga Abandonada E como ele já tinha Começado a estudar Música Na Alemanha Ele obviamente Pegou essa flauta E já quis Continuar tocando Atenção Cineastas Não dá para botar De fora Uma sequência Dessas Eu estou com Essa sequência Já pensada Que o cara Que viria a ser Uma referência musical Nesse lugar Nesse país No mínimo E que tinha Como um instrumento Principal a flauta Chega Gurizão Nessas condições E encontra Uma flauta No sótão É uma coisa Doidíssima E apesar de que Não era a melhor Flauta do mundo Já sei disso também Isso Na realidade Na Alemanha Ele tinha estudado Violino e piano Se eu não me engano De a flauta Foi a maneira De ele se reaproximar Da música Mas como tu disseste Era uma flauta Sem a menor condição Ele chegou Para fazer aula Com o professor E o professor Olhou para aquela flauta E disse Não, assim Não tem condições Então ajudou ele A conseguir uma flauta Melhor e tudo E a partir daí Ele começou A manter esse contato Mais intenso Com a música Novamente E tocando Como flautista Tanto que Quando tinha as óperas Aqui em Porto Alegre Aquelas montagens Que vinham da Europa E passavam por aqui Em direção a Buenos Aires Apresentavam no Teatro São Pedro Então precisava montar Uma orquestra Para poder tocar ali A ópera Com a companhia Que estava passando Então ele tocava Nessas Mas ele conta Que ficava ali Enquanto Porque a flauta Ela não toca o tempo inteiro Como o violino Ela toca Às vezes uma parte Não toca outra Então nos intervalos Ele ficava ele lá Estudando Os livros De química, física Tudo Estudando Para render Os exames Que tivesse que render Tem uma coisa Muito interessante Quando tu fala Em flauta E a gente pensa Nesta época Também no piano Por que não A gente pensa Acho que Essas alturas Estamos falando Nos anos 40 Ou nos anos 30 40 E eu estou pensando Aqui Tinha que pedir socorro Para um Arturo de Faria Da vida Mas para um homem Que escreveu Algo Que é uma referência Sobre a influência Da música popular Sobre a música Dita, erudita Oculta Quando a gente Tem tanta facilidade De pensar ao contrário O pessoal está fazendo Jazz Está fazendo chorinho E aqui tem várias Informações Da música culta Dos grandes compositores Pois ele Claro que não foi o único Mas ele faz um belo trabalho Sobre o contrário Sobre essa retroalimentação Quando vem do popular Para o erudito E aqui em Porto Alegre Ele deve ter cruzado Com um ambiente popular De flauta De piano De choro De seresta Disse daquilo Deve ter sido muito legal Isso aí Isso até Eu não saberia te dizer O quanto ele realmente Conviveu com esse meio Da música Que a gente chama De popular E foi uma questão interessante Que há pouco tempo Me perguntaram sobre isso Também Um rapaz que está fazendo Agora não me lembro Se mestrado ou doutorado Aqui na URGS Está pesquisando justamente Sobre isso Queria saber a relação dele Por ser flautista Com o chorinho E eu não tinha muito Essa informação E as pessoas que conviveram Com ele na época Também em função Da idade avançada Já não tinha mais Essa resposta Então eu realmente Não saberia te dizer O quanto ele teve De convívio Mais direto Mas ele tinha uma cabeça Muito aberta Então isso fez com que Tendo ou não Esse convívio Ele tenha ido atrás Disso Buscado isso Para depois poder Escrever sobre isso Imagino E também Até o próprio fato De ele ter Feito várias coisas Circular pela cidade Em ambientes diferentes Não é aquele cara Que ficava dentro Do conservatório Então isso é uma coisa Que dá uma ideia De que pode ter rolado Algo assim E eu fico pensando Não quero dar palpite Num trabalho sério Como desse rapaz Que tu falas Nesta época Um protagonista Do tango Que era tão importante Em Porto Alegre Era a flauta Sem dúvida nenhuma Muito antes Do bandoneon A flauta Andava se exibindo Bastante e bonito Nas típicas de tango E a disciplina Tu falaste uma coisa Muito legal Em uma outra ocasião Sobre a disciplina dele E tu usaste Uma expressão Tu és a Luciana Kiefer Tu tens esse sobrenome E tu dissesse Uma disciplina germânica Como é que ele trabalhava Como é que ele vivia Então A primeira pergunta Que a gente poderia se fazer É como é que ele conseguiu Produzir tanto Trabalhando em áreas Tão diferentes Como eu já citei aqui A matemática Física, química Porque ele dava aula Em escolas Em universidades As centenas Tanto que metade de Porto Alegre Foi aluno dele Principalmente quem tem De 60 anos para cima Em algum momento da vida Foi aluno dele Em algumas dessas disciplinas tantas Então como é que ele conseguiu Ter uma obra tão grande Em função dessa disciplina toda Ele tinha Muito metódico Para essa questão Para essa questão Da composição Porque como ele Teve essa fase Intermediária De não poder se dedicar Só à música Quando ele conseguiu Finalmente Por questões financeiras Tá, agora A partir de hoje Eu vou fazer só música Então ele se organizou Ele tinha As manhãs Eram dedicadas À composição Depois à tarde Ele fazia parte Também de pesquisa E dava aulas Na universidade Com horário Delimitado Horários tudo muito rígidos Então na hora de compor Era fechar a porta E ninguém Assim Tipo mesmo Quando ele trabalhava No escritório Em casa Era escritório Ninguém entra Ninguém bate na porta Ele tá trabalhando Muito menos criança Fazendo zoeira Demandando coisas Na outra hora Era outro tempo também Amém Tu falaste dessa relação dele com o meio, como flautista, que eu não tenho muita informação, mas depois, se a gente vai um pouco mais adiante no tempo, a gente pode ver a relação dele com não só músicos, mas com intelectuais, pensadores, que viviam aqui na cidade. Então ele tinha muito contato com pessoas da filosofia, da literatura, das artes em geral, de todas as áreas das artes. E isso reflete muito também no trabalho dele. A gente pode ver, por exemplo, as poesias que ele utiliza para fazer as canções ou a obra coral. A grande parte são poetas aqui do Sul, de Porto Alegre, com quem ele conviveu. Por exemplo, também o prefácio do livro dele chamado Elementos da Linguagem Musical foi feito pelo Veríssimo, pelo Érico Veríssimo. Então ele tinha esse convívio, ele não ficava só no meio musical, como às vezes as pessoas ficam só no seu ambiente de trabalho. Não, ele circulava e tinha esse contato, essa troca. Eles tinham reuniões, algumas eu participei enquanto criança, penetra ali, desses grupos de pessoas dessas áreas todas. Pessoas que, hoje em dia, a gente conhece bastante também de outras áreas. da filosofia, como eu já disse, da literatura e das artes em geral. Então, esse trânsito dele também vai ter uma relevância. E a gente deu a hora de casa com aqueles versos, e aqueles versos são de um desses parceiros, vamos chamar assim de parceiros, uma dessas pessoas que aportaram a poesia a um trabalho, nesse caso específico, aos Madrigais. E ali está, puxa, está Quintana, está um monte de gente conhecida ou menos conhecida, mais importante ou menos importante naquela época. E isso é muito legal, né? É muito legal porque a gente pode imaginar que ali havia, como o Quintana, por exemplo, muitos boêmios para fazer essa ponte que a gente falava com o popular. Por outro lado, esse intelectual maior, mais amplo do que aquele que ficasse só circunscrito à música, a gente ouve o professor Celso, o professor Celso Loureiro dizer eu herdei o trabalho e a disciplina propriamente na universidade com a história da música do Bruno Kiefer. Então, ele já tinha essa levada, sei lá como, gerenciando esse tempo, mas já tinha ao mesmo tempo isso. Isso, e também acho que é legal a gente ressaltar o porquê também que ele escreveu esses livros sobre música. vários livros, cada um sobre temas diferentes, mas todos dentro da música, porque justamente ele começou a dar as aulas de história da música na universidade e naquela época, assim, final da década de 60, início de 70, não havia muita bibliografia em português sobre isso. Então, ele sentiu essa necessidade de escrever sobre, né? E, claro, um paralelo para fazer pesquisa para alimentar essa... Então, ele fazia, assim, hoje em dia a gente viaja facilmente, mas naquela época, por exemplo, ia a Rio, São Paulo, era uma coisa um pouco mais complexa, né? Mas ele ia regularmente a esses centros maiores para fazer pesquisa na Biblioteca Nacional, para estar em contato com as pessoas que trabalhavam também nesses centros. E daí ele trazia material. Então, a gente tem ainda no acervo todo esse material que ele trazia, que ele fazia cópias do que ele conseguia, assim, para poder fazer as pesquisas e depois escrever os livros, e que são utilizados até hoje, né? Pois é. Nas universidades. A bibliografia dele é referência direta, né? Eu vou te fazer uma pergunta que poderia ser a pergunta mais amena, mais, assim, da conversa do chá e do mate. E, ao mesmo tempo, pode ser o contrário, pode ser a menos amena. Um cara que escreveu para todos os instrumentos, ou para muitos instrumentos, que conheceu tantos instrumentos, que se dedicou a muitos deles, e que dizia, belo instrumento, eu gosto mesmo, não assim literalmente, mas eu gosto muito da voz humana. A Luciana Kiefer, cantora, cantora lírica, não sei se você gosta dessa classificação, o que você tem dele? Nasci nesse meio, pai e mãe músicos, então, a música era o foco, a conversa, era tudo, e lembro muito também que o pai gostava, por exemplo, obviamente não todos os dias, mas devia ter algum dia específico, acredito que, sei lá, fim de semana, colocava a música e ficava, às vezes até com a luz apagada, ouvindo a música sentado na sala, curtindo aquela música, não uma função mais de trabalho, uma questão mesmo de ficar ouvindo. Então, a gente ouvia muita música em casa, em função disso. E ia sempre aos concertos também, eu me lembro de já, desde bebê, estar participando dos concertos. Então, a gente vai pegando isso ao natural, e essa questão da voz, eu não saberia te dizer em que momento que ela passa para mim, mas, com certeza, esse gosto dele pela voz, de alguma maneira, pode ter influenciado na minha escolha como cantora, e também porque, dentro da obra dele, grande parte é dedicada à voz. Como tu disseste, ele escreveu para vários instrumentos, mas se a gente for fazer uma contabilidade, em termos numéricos... Aquela preferência aparece. Essa preferência aparece tanto na obra coral, como na obra para voz e piano, voz e alguns instrumentos de câmara, grupos pequenos, quartetos, quintetos. Então, isso está o tempo inteiro presente, e na época também, isso já não cheguei a pegar, foi um pouco... Ou anterior a nascer, ou quando eu era criança, muito jovem, assim, ele tinha também contato com muitos cantores. Então, muitas das canções são dedicadas a cantores aqui de Porto Alegre, que viviam aqui no nosso ambiente, e com quem ele tinha essa troca. Então, eu não posso deixar de falar também de um coral que existiu aqui em Porto Alegre, na década de 60, 50, 60, que foi o coral da filosofia, dentro da URGS, que foi um coro que fazia um trabalho fantástico, inclusive viajava para outros países aqui da América Latina e tudo, e ele tinha um contato muito íntimo com esse coro. Então, ele compunha as peças, e o coro executava, ele participava dos ensaios, então, isso alimentava o trabalho dele, porque no ensaio ele via se aquilo que ele compôs realmente funcionava como ele estava imaginando, ele voltava para casa, recompunha, levava de volta para o coro. Então, esse coro serviu muito para ele poder, digamos assim, se alimentar e fazer todo esse trabalho. E a gente está falando com alguém que a gente presumiria que faz esse segmento da obra, ou do exemplo, ou do trabalho do pai, mas acontece que o Bruno Kieffer é um cara de discípulos, alunos, de seguidores, em um número enorme, um número muito grande. Agora, recentemente, dia 17 de abril, o centenário de nascimento foi 9 de abril, mas comemora-se ao longo desse ano, claro. Teve um conserto com muita gente, muita gente interessante, muita gente boa, mas, ao mesmo tempo, a gente viu, a gente tem imagens de vários momentos em que pessoas que se dedicaram à obra dele apresentaram o seu trabalho a partir da sua leitura de quem era Bruno Kieffer. Isso é muito legal, tem uma multidão, assim como você diz que encontras alunos a cada momento dele, tem seguidores e ainda mais. Sim, então, se a gente pensar em termos de academia, temos, dentro do pessoal que está fazendo mestrado e doutorado, muita gente estudando a obra que ele deixou, principalmente a obra musical. E, nesse concerto que nós tivemos no dia 17, eram 20 pessoas participando, em dúos, trios, quartetos, a grande maioria teve um contato direto com ele, como aluno. Os mais jovens, obviamente, não, mas esses mais jovens são alunos de alunos, então vai criando gerações de discípulos. discípulos e ele teve, com cada uma daquelas pessoas que participaram, alguma história importante. Então, por exemplo, estava tocando o professor Fred, a professora Cristina, do violino e do piano. Eles comentaram a questão de que foram recebidos em Porto Alegre pelo pai, quando chegaram aqui, após ter feito seus estudos fora e tal. Então, ele abriu as portas para eles. Então, ele sempre teve também essa questão mais humana, um lado humano muito importante. É uma situação meio de privilégio, porque são pessoas que são estudiosas, poderiam estar estudando qualquer compositor de séculos passados, mas que têm um monte de afeto, um monte de exemplo, um monte de material humano mesclado, trançado com tudo isso. Como nós sentimos e estivemos aqui, conversando com a Luciana Kiefer. Foi um tremendo prazer. E essas comemorações seguem ao longo do ano, como tem que ser. Sim, a ideia é que esse ano seja um ano inteiro de comemorações, e principalmente para manter a obra viva e se multiplicar cada vez mais. Então, a cada evento desses que a gente tem promovido, a gente tem a ideia de tentar fazer a coisa se agitar e fazer com que outras pessoas, como um efeito de ondas, que a gente faz o evento, mas aquilo vai atingir outras pessoas e ao longo do ano, então, outros eventos vão também acontecer, de homenagens da própria OSPA e outros tantos. E tu já sabes que contas com essa casa para a gente falar novamente sobre isso, para ter um papo proveitoso e legal como foi esse. Graças! Obrigada, eu que agradeço. A gente vai fazer aquele nosso intervalo, mas antes vamos para o nosso momento de todo domingo de cevar a palavra. O tempo não existe Nós, sobre a tua crosta, é que o dimensionamos Por isso somos tristes quando em tuas largas costas Nostalgias plantamos E o humano em nós persiste Se a nossa história encostas tua vida E cantamos o júbilo de ser A angústia de crescer O sem fim que tentamos Dois! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Chegou essa informação castelhana. Lúcio, né? Lúcio e Anel vai trazer ali no início dos anos 80 essa pegada da tchacareira, do tchamame, que afinal de contas é o molho, é a terra dele. Mas acontece que eu te perguntava se tu transcrevia, se tu fez um esforço para isso, porque absolutamente não parece. Tu sempre foi um violonista que teve uma liberdade de ritmo, de mão direita, de rasgueado, e agora tu está usando ela toda, né? É, o pessoal me pergunta, Marcelo, o que é violão gaúcho? Já que eu uso tanto essa expressão por aí afora. E eu não tenho uma frase pronta para dizer o que é o violão gaúcho. Eu convido as pessoas a refletirem assim. Que é um jeito de se tocar violão, desde uma vez que é um instrumento universal, muito arraigado nas questões de mão direita, nas questões rítmicas. Porque eu também gosto de sugerir para as pessoas que pensem assim, os nossos ritmos musicais gaúchos, não só rio-grandenses, os pampeanos em geral, são o nosso patrimônio musical maior. E que estão aí, em pleno uso. E junto com esse pacote rítmico que nós usamos, milonga, chamamé, que nos vem do outro lado da fronteira, há esses que estão aqui, que se forjaram aqui, que nem a Vaneira, que nem o próprio Bugio também. Sem dúvida. Tudo isso, né? Então, o disco Tio Bilia no Violão traz esse convite a gente entender que existe um violão dançável, ou dançante, como queira se chamar, aqui no Sul. E que, afinal de contas, era a base de qualquer baile gaúcho, muito antes de chegar como chegou, o acordeon, que chega muito mais em épocas tardias, como, sei lá, a gente pode associar a época da Guerra do Paraguai, a entrada do acordeon, com esse esforço. A gente pode não, os historiadores fazem isso, mas, enfim, de uma maneira que não é, não tem uma data, hoje começa a tocar a gaita, mas era com a viola que o pessoal se virava, se resolvia. Tem uma antiga copla, uma antiga quadrinha que diz a gaita matou a viola, o fósforo matou o isqueiro, a bombacha, o xiripá, e a moda, o uso campeiro. Só que a gaita não matou a viola, porque a gaita está no violão do caminha, como quando ele toca um candombe e a percussão está no violão dele também. Porque o violão é um instrumento que você presta muito para isso, porque ele tem aquela linha melódica, ele não tem uma nota longa, que nem a gaita, que enquanto estiver puxando o folha, a nota está soando, mas ele tem essa coisa melódica, e tem muita percussão, tanto na batida, no rasqueio, quanto no próprio tampo dele. Então é completo. Bueno, eu quero te pedir uma coisa, mas eu te asseguro que não será uma música instrumental que eu vou te pedir. Eu vou te pedir um ponteio de violão. Um ponteio. Já que é assim que tu gosta de chamar, vou te pedir um ponteio de violão. Vamos lá? Um ponteado. Enquanto isso, eu mostro para o pessoal direitinho a capa desse trabalho do Tio Bilia, porque é algo de muita importância, como o resgate também. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que maravilha. Eu estou pensando em uma lembrança pessoal e antiga. Eu era pequeno e conheci em acordeon, num disco paraguaio, eu era realmente pequeno, uma das primeiras memórias musicais que eu tenho, um tema que é uma palca. E essa palca tinha sido escrita para violão, mas eu não sabia disso. Os caras estavam tocando na gaita. E depois, quando eu conheci a peça propriamente, que se chama Polica Paraguaja, eu vi como eles foram buscar, foram respeitosos de buscar certas coisas para a gente identificar aquela original, mesmo estando noutra levada, noutro instrumento. E agora, como eu conheço essa rancheira, como eu conheci o Vaneirão anterior, eu estou vendo a tua puxada no baixo, parece que tu está ali, Itajaíba Matana e Adelar Bertucci, fazendo baixaria da gaita antiga e tradicional. Eu busquei isso aí justamente para salientar a importância da bacharia, e desta bacharia que dá para ser trazida para o violão. Aquele ponto que a Tio Belia fazia. E isso vai estar, inclusive, no livro que a gente vai estar lançando aí no mês de maio, para adiante, agora, nos próximos dias, os livros com as partituras. Deste jeito que eu estou tocando aqui, para o pessoal que quiser tocar também o Tio Belia no violão, vai estar disponível. Isso é super importante, até porque é comum que a pessoa que não tem estudo formal e tal, pense, isso aí só ele faz, isso aí só ele consegue fazer. A sua maneira, sim, sem dúvida, cada artista é um artista. Mas o cara ensinar o carreiro das pacas é importante e não é todo mundo que faz. É, porque quando tu está me vendo tocar assim, tu pode dizer, também tu falou, isso aí é dificílimo para tocar. Mas quando tu pega a tablatura ou a partitura que tu enxerga escrito, tu vê que não é um bicho de sete cabeças. Mas, claro, contanto que tu saiba, conheça a leitura musical. Então, isso simplifica o processo de aprendizado e deixa registrado também. Eu sempre me preocupo com isso. Grande parte da minha obra tem as partituras. Porque, como eu digo, a nossa passagem aqui pelo planeta é breve. Então, quem quiser futuramente utilizar, não precisa ser nem futuramente, pode ser agora mesmo. A gente vai estar fazendo esse lançamento também, nos próximos meses, dos álbuns digitais, no site lá, para as pessoas ir junto com as videoaulas ensinando a tocar também. Um cursinho assim, ensinando. Se um dia eu exagerar em lembrar e recitar essa quadrinha aqui no programa, vocês me avisem. Vocês de casa digam, poxa, não aguento mais ouvir isso. Mas é um lema, é um slogan para mim. Eu estou sempre com essa quadrinha na cabeça. Vou dizê-la em português. Ela é do espanhol Antônio Machado. Moeda que está na mão, talvez se possa guardar. A moedinha da alma se perde se não se dá. Parece muito fácil, muito simples. Mas não são todos os artistas que vivem assim, com essa ideia do registro, do posterior, do que fica, e do para que a gente serve. Além de curtir muito o que tu fazes, qual é a transcendência, qual é a utilidade. E é legal te falar nisso, quando uma das coisas que a gente vai apresentar hoje para as pessoas é um presente que tu está dando para elas e para nós, um presente para o Cantos do Sul da Terra. Como é que é essa história aí? Ah, essa aí foi um pialo que eu recebi do Demetrio. Assim, Marcelo, me diz uma coisa muito por longe. Muito sobre o lombo. Cerimonioso. Diz assim, Marcelo, por acaso tu poderia, assim, numa hora de folga, gravar uma trilha, para o Cevando a Palavra, para mim, de violão e tal e tal. E eu acho que deu uns 10 minutos e já te mandei ela gravada. Eu acho que não foi mais do que isso. Eu cheguei todo cuidadoso, porque, sei lá, se vai priscar, vai se assustar, né? Vai dizer, ah, não, o que eu vou entrar nessa história, desses cantos do Sul da Terra? E entrou da maneira que vocês vão ver. E não vão ver só agora. Vão ver a partir dos próximos programas. Daqui a pouco a gente explica melhor. Vamos lá. Vão ver a partir do Sul da Terra? Vão ver a partir do Sul da Terra? Vão ver a partir do Sul da Terra? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês чтобы mostrar o que a gente faz aqui, da nossa forma humilde, sincera, de fazer, autêntica, né? É a nossa verdade e a gente estar aqui trazendo a cultura gaúcha, trazendo as coisas da nossa terra, do chão que a gente pisa. isso pra mim é um orgulho muito grande e uma honra estar aqui contigo eu vou pedir pro Marcelo que faça aquele mesmo ponteio aquele mesmo solo da nossa cevada de palavra pra gente encerrar juntos aqui e posso até dizer fazer uma micro cevada de palavra pra apresentar ele que é quando aquele também admirado por ele, Atahualpa Jupan que diz assim o violão é um pau oco e pra tocar algo bueno o homem deve estar pleno de claridades internas pra semear coisas eternas a vida é um bom terreno bueno gente, a gente fica por aqui hoje, mas vocês sabem nós nos estamos vendo fiquem com um pouco mais de Marcelo Caminha e até a próxima lua com cantos do sul da terra e até a próxima Legenda Adriana Zanotto